Ariane Martell é a filha mais velha do príncipe governante de Dorne, Doran Martell, e de acordo com as regras dornesas, ela é herdeira de lança solar e futura governante princesa de Dorne. Porém, Ariane foi a principal personagem dos livros cortada de Game of Thrones, e é sobre ela que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala Boca Thiago, eu sou o Thiago, e hoje como mencionei nós vamos falar sobre a princesa de Dorne, Ariane Martell, e comentar um pouquinho sobre o fato dessa personagem tão importante pros livros ter sido cortada aí da série, e talvez das possíveis consequências que isso vai trazer pra história. E só avisando também que esse vídeo aí deve ter alguns spoilers sobre os livros, né, já que eu vou contar aí um pouco do andamento da narrativa da Ariane Martell, então fiquem avisados. O livro descreve a Ariane Martell como uma mulher muito bonita, impactante, mas que também é calculista, aventureira e feroz. E quando ela quer algo, algo que ela deseja, ela se esforça de todo jeito pra conseguir aquilo, não importa o custo. E apesar da sua beleza, e mesmo sendo nobre, Ariane ainda tá solteira mesmo tendo 23 anos, o que é algo bastante estranho, né, pra corte ali de Westeros, né, e pra quem é nobre nesse cenário. A primeira citação que a gente tem da Ariane é no livro A Tormenta de Espadas, quando o Lord Tyne relata de uma carta que ele recebeu do Sir Iris Ockhard, dizendo que a Mycela Baratheon e o Tristane Martell estavam se dando bem, e que ambos tinham feito amizade com a princesa Ariane Martell. Ambos não, né, porque o Tristane já é irmão da Ariane. Porém, no fechinho dos corvos, a gente já começa a ver a Ariane Martell como um ponto de vista. Ela está muito insatisfeita com a situação política de Dorne, e principalmente com seu pai, que ela considera tendo um estilo de governo fraco e vacilante. E apesar das alegações de que ela perdeu a virgidade com o Daemon Sand, que é um dos personagens lá do núcleo de Dorne, a Ariane esperava que ela tivesse um casamento que estivesse de acordo com a sua posição como herdeira de uma casa grande ali de Westeros. Porém, o Príncipe Dorne, até aquele momento, estava oferecendo para ela apenas senhores idosos, como o Lord Walder Frey, e proibiu ela que recebesse ofertas de senhores com altos nascimentos e mais jovens, como o Sir Edmur Tully e até o Willas Tarell, que são outros personagens que a gente vê ali nas crônicas. Os planos, aparentemente humildes de casamento para ela, juntamente com a desinformação sobre a localização do irmão dela, o Quentin Martell, fizeram com que a Ariane chegasse à conclusão de que o seu pai pretendia que o Quentin, o seu irmão mais novo e mais obediente ao pai, de um modo geral, fosse o seu sucessor, passando por cima da Ariane como Príncipe de Dorne. Especialmente após a morte do Oberyn Martell, que a gente vê lá na Tormenta de Espadas também, no julgamento por combate pelo Tyrion, a Ariane toma medidas pelas próprias mãos, acreditando que o seu pai não faria isso no lugar dela. Com o rei Joffrey morto, ela planejou nomear a sua irmã Mycela como a rainha dos Sete Reinos, em conformidade com as leis dornesas, já que em Dorne, a mulher, sendo filha nascida mais velha, pode herdar as terras e os bens, diferente do que acontece no restante de Westeros. Coisa que está muito em alta para falar de Game of Thrones agora, porque a gente vê justamente esse dilema acontecendo em House of the Dragon. Gente, só para avisar que vocês estiverem ouvindo barulho de patinha aqui, é porque meu cachorro está aqui no escritório hoje, junto da gravação, porque a gente precisava que ele ficasse aqui, que ela ficasse aqui. Ela é uma baita fofoqueira, se desse para mostrar, eu mostraria. Ela está na janela fofocando com a cachorrada latindo na rua. Então, é isso, né? São os perrengues aí por trás das câmeras. Bom, a intenção da Ariane com isso era precipitar uma guerra entre Dorne e Porto Real, ou a Casa Lene, isso é de um modo geral. E para fazer isso, ela seduziu um membro da Guarda Real, o Sir Iris Ockhard, que estava como espada juramentada da Myrcella lá em Dorne. Ela seduziu ele e convenceu ele a ajudar ela no plano dela, prometendo que, se eles conseguissem fazer a Myrcella rainha, ela poderia casar os dois apesar dos votos dele como membro da Guarda Real, né? Que não poderia se casar, nem ter terras, etc. No entanto, o plano deles foi frustrado e causou a morte do Sir Iris e a prisão da Ariane e de todos os seus amigos conspiradores. E até mesmo a Princesa Myrcella acabou com ferimentos graves. A Ariane ficou proibida de ter contato com o mundo exterior e com a ajuda de seus servos, que não falavam com ela, começou uma greve de fome. Eventualmente, a Ariane foi trazida para perto do pai dela e, embora enfraquecida, ela acusou ele de ter falta de ação sobre as mortes dos seus irmãos e de tentar enganar ela com o seu direito de progenitura, né? Passando isso para o Quentin. Porém, o Príncipe Doran revelou que ambos faziam parte de um plano maior para vingar a morte da Aelie e seus filhos. E ele tinha planejado em segredo para que a Ariane se casasse com o Príncipe Viserys Targaryen. E com isso, ela pudesse ajudar ele a recuperar o Trono de Ferro, né? E voltar a casa Targaryen ao poder e, no meio do processo, também destruindo a casa Lannister. Já no quinto livro, A Dança dos Dragões, o Príncipe Doran já revelou todos os seus planos para a Ariane e liberou ela e a Serpente de Areia. Ele, inclusive, deixa que a Ariane se sente ao seu lado direito na festa de boas-vindas para o Sir Balan Swann, que está indo lá para a Lança Solar justamente para substituir o Sir Aris e também para entregar o crânio, supostamente, do Gregor Clegane, né? Que tinha morrido lá no julgamento com o Oberyn e era uma tentativa da casa Lannister de fazer as pazes. A Ariane chega a flertar com o Sir Balan Swann, mas ele não se distrai com ela tão facilmente quanto o Sir Aris fazia. Como a Ariane também está a par do plano do seu pai agora, ela planeja convencer a Myrcella a mentir sobre o que aconteceu para o Sir Balan e dizer que o Sir Aris Ockhart foi morto por conta do Sir Gerard Dane, que é um cara que está foragido lá em Dorn nesse momento. Sob a orientação da Ariane, a Princesa Myrcella implora para o Sir Balan para que ele fosse atrás do Sir Gerard e trouxesse ele à justiça. Bom, já para os ventos do inverno, a gente sabe que a Ariane vai ser um personagem com ponto de vista e que Dorn vai ter grande participação na trama. Provavelmente, com a falha do Quentin Martell em Conquistada Nery e a sua morte lá em Meereen, a Ariane deve ir até Poleiro do Grifo e se unir ao jovem Grif para fazer uma nova aliança Targaryen-Martell ou Blackfyre-Martell, né? Porque provavelmente o Aegon, na verdade, é Feigon, né? É um falso Aegon. O George R. Martin, inclusive, já confirmou que ele havia escrito dois capítulos da Ariane e Martell lá em 2016 e que escreveria um novo relacionado junto com o Jon Conniton, comprovando aí essa relação entre esses núcleos de personagens. Afinal, para quem não sabe, o Jon Conniton é o protetor e guardião do jovem Grifo. Inclusive, nós já temos aí os dois primeiros capítulos da Ariane divulgados, né? Completos pelo site do Martin, um em 2013 e outro em 2016 e eu vou colocar eles na descrição desse vídeo já traduzidos pelo pessoal lá do site do Gelo e Fogo. Bom, e falando sobre a relação da Ariane fora da série, a gente pode ver que a retirada dela está diretamente relacionada à simplificação da trama, especialmente porque o plot da Ariane está diretamente relacionado ao plot da Daenerys e ao domínio dos Lannisters. Afinal, com a companhia dourada do lodo de Jovem Grifo e Dorne também apoiando ele, pode ser que quando a Daenerys vier para Westeros, ela não enfrente os Lannisters no poder e sim um domínio Blackfyre, né? Junto ali com os Martell, é que tenham já subjugado os Lannisters e estejam dominando ali a região de Porto Real ali junto com a Ariane e talvez até com uma aliança Tyrell porque até agora não se mostrou que os Tyrell vão ter, vão continuar apoiando os Lannisters indefinidamente. Isso porque a gente não sabe ainda nos livros o que a Cersei realmente vai fazer com toda a situação lá de Porto Real. Então, existem grandes chances, né? De que os Tyrell mudem de lado e enquanto na série eles passaram a apoiar diretamente a Daenerys, pode ser que nos livros ele apoie o jovem Grifo que vai estar mais perto e já vai ter o apoio ali de Lança Solar pra mostrar que ele tá mais forte até, né? Porque também ninguém tem certeza se a Daenerys vai vir pra Westeros agora. E isso seria uma grande mudança na série porque em vez da gente ter aquele final que a Cersei é a grande vilã de todos, né? A gente não teria mais a Cersei talvez. Ela poderia ter voltado pra Roche do Casterly ou ela poderia até já ter morrido e as coisas estarem completamente diferentes. E esse é um dos motivos pelos quais eu ainda fico extremamente ansioso pelos ventos do inverno e que eu não me abalo com o fato do livro estar demorando. Porque eu sei que da forma como os ventos do inverno saírem, a gente vai ter muitas novidades e coisas que vão mudar muito o andamento da trama, especialmente em relação ao que a gente viu nas últimas duas ou três temporadas de Game of Thrones. Eu acho, inclusive, que o plot da Ariane e Martel é um dos mais interessantes dos livros e eu fico muito triste que Dorne tenha sido tão escanteado lá na série. Os personagens foram completamente mudados, né? Personalidade de vários foram alteradas. Os planos dorneses, que são extremamente calculistas, foram colocados sob terra e vários personagens de Dorne foram cortados. O Quentin e a Ariane são os dois maiores exemplos disso. Enfim, eu tenho quase certeza que a Ariane vai conseguir ser bem-sucedida em unir os Martel, né? Junto ali com o jovem Griffey e eles vão dar muito problema, seja pra Cersei, seja pros Tyrell, seja pras Terras da Tempestade ou seja pra Daenerys depois, que provavelmente vai ter que enfrentar eles pra manter o seu domínio em Westeros, né? Porque eu acho de forma alguma que a Daenerys vai fazer qualquer tipo de acordo com o jovem Griffey. Porque provavelmente ela vai acreditar que ele é falso, né? E que ele é um Blackfyre. Porque se ele for realmente filho do Hagar, ele tem uma pretensão bem mais forte que a dela. Mas é isso. Vocês também ficam tristes aí que a Ariane Martel foi tirada da série? Tem um ponto também que eu acho que ela seria a personagem... Eu acho que ela é a personagem mais bonita dos livros. O jeito que eu imagino ela. Então, esse é um outro ponto triste, né? Porque ela é uma personagem negra, né? E provavelmente seria a mais bonita que a gente veria na série. Mas eles resolveram cortar. Olha só que alegria. Então, digam se vocês sentiram falta da Ariane também. O que vocês acham sobre Donny na série? O que vocês acham que vai ser o futuro aí dos Martel nos livros também? Ou se vocês acham que, whatever, que a Ariane Martel não faz falta? Eu sei que tem bastantes fãs aí que não gostam muito dela. Mas é isso. Deixa aí nos comentários que eu vou estar sempre lendo e respondendo. E não esqueçam também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falando até mais. Ah, antes disso, mostrando a Catarina pra vocês. Vem cá, Ana. Vem. Ela azucrinou o vídeo inteiro. Agora que ela queria pra ela aparecer. Meu Deus do céu. Vem, Ana. Agora ela vai ver. Vem aqui. Vem. Pula. Dá oi pra câmera. Tá aparecendo? Das costas. Meu Deus do céu. Olha aqui, Ana Catarina. Não. Não. Ela tá fedida. Tá bom. Já deu já. Tchau, pessoal. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti